Cheguei, cheguei, saí fora, voltei, mas bem acompanhado Eu sou da leste, com a sorte de Angra do lado São Paulo é o estandar, só um dele é lado, o meu é ouro O que eles têm, nós tem em dobro Mas tem tanto dinheiro, que tô até enjoando De onde ele vem, tu vai morrer se perguntando Malandro é malandro, mané é mané Cada um na sua, eu vou na minha cinqueira Alce de boy com nove quartos, tudo liberado Certo é o certo, o errado é o errado Sem responsabilidade, ninguém é de ninguém Vilão quer vilão, faz bandida vida